Aqui é o Edipo e eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Summons pro canal E hoje eu tô trazendo um novo Summons que tá aí do filme do Toshiro, se eu não me engano Não, se eu não me engano não, o filme do Toshiro que teve e eu não vi, eu descobri por causa desse gacha que teve o filme do Toshiro Porque eu só vi o anime e acabou, não sabia que tinha o filme do Toshiro E o Toshiro tá muito bom, os personagens tão muito bons e eu juntei esses óbvios, 800 óbvios de novo Pra poder tá cair, né? Me adicionei lá galera, meu nome é Edipo, só Edipo, adiciona lá, não é Edipo VH Adiciona lá pra nós jogar o joguinho junto aí, beleza? E tipo, eu tô aqui no último gacha que teve agora do, que teve o, deixa eu ver se tá aqui ainda Não, que tinha o Itico Azul e eu não tinha nenhum personagem azul bom que eu tinha falado com vocês Eu ganhei o Itico Azul, só que apareceu o Toshiro em Azul agora E eu não sei, tipo, se eu pegar, bom Se eu não pegar, não vai fazer tanta diferença porque eu já tenho um personagem bom azul, tá ligado? Então, vamos dar aquela esquenta de uma loja Vamos fazer o playtest primeiro Eu não vi esse personagem aqui, esse maluco aqui como tá E tipo, galera, só vou trazer vídeo pro canal quando tiver sumuns bons, assim, tipo, uns sumuns maneiros, de algo diferente Não uns sumuns de algo repetido Ou quando tiver o Kimpatch Azul Porque ele é um cara que eu quero pegar Tá pronto, essa daqui bate muito rápido Muito rápido mesmo É rápido Não, eu tinha travado, achei que tava batendo rápido Ela bate e não, ele Bate e não bate rápido Que maneiro Falaram que ele tá vindo pra bater de frente e cair a tiro Não sei Bem maneiro de se jogar, vamos ver o outro dele Eita Desculpa Dá aquele congeladãozinho pra Vamos agora pro cara que eu quero O grande Nito Toshiro Azul Esse Toshiro eu curti pra caraca pelo que eu vi Eu curti mesmo Eu quero esse personagem E ele é do forma que eu gosto É Strong, que eu amo personagem de Strong Personagem de Strong me ganha, tá ligado? Tipo Ainda bate de longe Tipo, quando o cara é Strong e bate de longe Tipo O Kyora O Yi Tipo Mano, me ganhou já Esse personagem é meu Eu tenho que ganhar esse personagem Não sei porque quando ele fala isso eu sempre pensando em que ele termina de falar Ike É algo muito bravo Tipo Eu joguei muito Bleach No celular No celular, não No videogame Aí ele falava isso quando ele usava o ult Curti o personagem Tipo Eu prefiro o Toshiro do que o Ichiko Pra alguns negócios Mas Vamos pro Sumo Sumo Qualquer um dos três que vim Tá bom Mas Eu quero mais o Toshiro Vamos iniciar com o 250 Assim Cheguei, Taquei Cheguei, Taquei 250 Foi Vai na mão de Deus Aí Eu não sei o que é Qualquer um dos três que vim Galera, eu esqueci de falar que tinha esses caras E tipo Eu queria muito o Ginn Também Tipo O Teu e o Yetiro Que é o melhor personagem de rosto No momento Mas o Ginn O Ginn Muito obrigado Jogo E tipo Eu já dei sorte a primeira Então eu vou atacar mais Tipo Eu vou atacar tudo num dia só Pra depois Não tacar mais Aí eu não taco mais E acabou Vamos pro mais um multi E depois Só single Nada Agora vamos me jogar pro outro lado Me liguei pra lá Aí agora eu me pego Me jogo pra cá de novo Agora vamos pros single Desculpa aí Tem um bicho no meu pé Fui tremendo Tomara que eu ganhe alguma coisa de bom Tipo Eu já ganhei um Ginn Já não foi algo perdido Já Tipo Ele é bom Ele é um dos personagens mais usados No PV Hum Meu coração gelou 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 Entenderam a referência? Hum Galera Deixa eu ver se ainda tô com 250 250 e certinho Cadê? Vamos Vamos botar no meio Aqui ó Tô no meio agora No meio Deixa eu no meio Tem um 253 Vou atacar no multi Então nem é isso Vai no multi Se não veio Não veio Se Eu ainda faço mais um Talvez eu faço mais um Porque eu quero muito esse tocho Cadê? Só vai Na mão de Deus Só vai na mão de Deus Tipo tinha muito bom de trap Cai logo um bosta de trap pra mim Podia ser igual quando eu ganhei o Ichiko Tipo eu ganhei aquele Ichiko que ele tá com o White Ichiko Desculpa Os cachorros latinos Que ele tá com o White Ichiko Vamos ver Eu Movi meu Que tá com o Ichiko primeiro E no último Eu ganhei o Ichiko azul Tipo Falei Caraca Ganhei esse Ichiko Tipo O Rapis Tá bom Mas Que merda Não queria esse Ichiko Aí quando eu fui descendo Descendo ele chegou lá Aí o Ichiko tava lá Podia ser agora também né Tipo ele tá aqui No último Então Mais um gata Que eu não ganho O que eu quero Tipo Eu ganho o que eu quero Mas eu não queria aquele Então Vou fazer Vou imitar o Ichiko Vou fazer um vídeo Gastando todas Esses Premios Tickets Cadê Meu aniversário é dia 26 de março E vai ser dia 20 Vou lançar o vídeo dia 26 Pra vocês Deu gastando todos os Tickets Tenho 400 de um Vou juntar o Robs Pra poder ficar abrindo os lotes E gastando Eu vou acelerar o vídeo Vamos fazer um vídeo Gastando todos os Tickets Se eu vier apertar ele pra ir Aquele 6 Só que eu falei não Vou fazer um vídeo Então não foi uma viagem Totalmente perdida Ganhei o Gain Ganhei o Aquele maluco lá Do Mario Sei lá E o Gain eu queria Porque agora eu vou poder fazer Aqui ó Eu ganhei esse íntimo vermelho aqui E no final Ganhei esse íntimo azul Não foi totalmente perdido Porque Eu ganhei o Gain Que é o meu grande Gain 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 Eu gosto muito do Gain Ainda mais esse Gain Que tá muito brabo Então muito obrigado De ter assistido até aqui Dê like Compartilhe Favorito Não tem mais favorito Agora né Favorito Desculpa aí galera Curto e compartilhe Se inscreva no canal Porque agora Tô voltando Com tudo aí pro canal Me lhe dão em dicas Do que fazerem com os jogos E agora eu tô jogando Tóquio Gol Se vocês quiserem Travessumos de Tóquio Gol Eu trago aqui pro canal Muito obrigado De ter assistido até aqui Valeu Até a próxima Tchau